Hey, amores! Como vocês estão? Como vocês sabem, estamos em época de Natal. Desembrão. Ah! Meu Deus! Daqui a pouco eu quebro o fone e vou apanhar. Gente, então... Pra quem não sabe o que vira o meu fone, tô usando a minha avó. Eu decidi criar um quadro novo pra esse mês de dezembro aqui pro canal, que vai se chamar Vlog É Época de Natal. Vocês falaram numa live lá no Instagram, que se vocês não me seguem, sigam nas minhas redes sociais, que eu posto várias coisas por lá, principalmente no meu Instagram. E aí vocês falaram que gostam muito de vlogs. Vlog, vlog, vlog. Bem realzão mesmo. Então eu decidi fazer, começar assim, esse quadro. Ainda tô falando estranho, né? Porque eu tô com um separador, né? Da banda, né? A gente vai pro centro terminar de comprar alguns presentes de Natal e algumas coisinhas pro Natal. Então é isso, gente. Eu tô aqui escolhendo o meu presente de Natal da minha tia, que ela mandou escolher uma camiseta. Aí a minha avó tá me ajudando. Dá oi, vó. Meu Deus do céu. Dá oi. Oi, vó. Olha esse daqui, gente. Hey. Hey, amores. Pra mim usar no vídeo. Eu escolhi esse cropped aqui. Que não parece que é um cropped, mas olha. E eu adorei. Bom dia, galera. Como vocês estão? Tô continuando o vlog pra vocês porque eu gravei muito pouco ontem, então eu pensei não vou gravar mais pra vocês. Por quê? Por quê? Por quê? Porque olha só que minha avó tá começando a fazer bolacha de Natal. Bom, gente. Pra começar, minha avó, ela moeu, né, avó? Tudo aqui. O que que tem aqui tanto? Um pacotinho de cravo e uma na noscada. Quantos anos? Dezoito. Meio! É, gente, faliu vocês aí. Tende mais ou menos quantas bolacha? Bastante. É, gente, dá bastante. Aqui em casa vai assim, ó. Uh, a bolacha. Esse dá pra... Quem come pouco dá até pra vender. Ó. Aí compensa, né? Que vai bastante ingrediente, mas a pessoa vai ganhar dinheiro. Pronto, gente. Já foi aqui os dezoito ovos. Agora minha avó vai colocar margarina e vai quanto? Um pote. Gente, vocês estão vendo que vocês vão falir, né? É meio quilo de margarina. Bem rapidinho. Senão vamos usar um pote de um quilo, né? No caso é meio quilo. É esse pote normal de margarina. Agora a gente é esse melado que parece petróleo. Petróleo. Pode usar mel também. É. Quantos quilos? Um, né? Dois quilos. Dois quilos, gente. Um bigolinho, gente. Um bigolinho. Oi, gente. Tudo bem pra vocês? Mas o mel não é mais... Não fica mais enjoativo? Mais doce? Fica mais clarinho a bolacha. Essa fica mais escura. É que é. Eu prefiro melado. Só que conforme a cidade não encontra melado. Poderia ter colocado meu tripé aqui, tá gravando? Duas xícaras de açúcar. Gente, poderia ter colocado aqui meu tripézinho e tá gravando pra vocês. Poderia, mas eu sou burra e esqueci. Acabei de acordar. Então vamos gravar assim mesmo. O que importa é que vocês estão aprendendo, né? Ah, gente. Nem mostrei pra vocês, né? Mas ontem eu pintei a unha de verde. Mostrei lá no meu Instagram. Me sigam lá. Redes sociais na tela. Duas xícaras de melho ou maizena. Coloca o churinho. Minha vó vai para a dona Maria Braga, cara. Se não vai fazer bolacha, né, vó? Ela caga pra mim às vezes, mas é normal, tá, gente? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. A gente vai mostrar tudo isso aqui na rádio. Uma latinha de canela. Vai bastando ter coisa, né? Coisa. Ai, canela é tão bom. Com banana, gente, é muito bom. Tira o bolo de canela. Ui, que é gordinha. Fica um pouco brusado no liquidificador, não é isso? É normal. Seria pra usar tudo. Isso aí dá um saborzinho, mas não vai dar. Duas colherinhas de bicarbonato. Com quem você vai aprender a fazer bolacha, vó? Com a minha mãe. Ela fazia mentão, todo ano? Fazia. Ela vende ou só... Não, só fazia para nós. Quatro colherinhas de sal amaneco. Esse aqui dá um cheiro. Por quê? Isso aqui é... Desentope até o juízo. Desentope, então. Desentope. Nossa! Gente, olha que quando fala que não pode fazer, eu tenho vontade de fazer. É só? Não. Tá com o nariz trancado? Dá uma cheiradinha. Que horror. É outra sal. Olha, gente, esse livro de receita na minha mãe tira. O bicarbonato a gente pode usar para limpeza, para as coisas. Agora... Olha, quem quiser tira print. Ih, nem vai focar. Caderno do tatarabu. É, o caderno do tatarabu. Muito bem. Agora, é só misturar isso aí por trigo. Olha, até dá... Não tem a quantidade certa de trigo, né? Vai aproximadamente 4,5 kg de trigo. Meio? É, gente, vocês estão falidos mesmo. Olha. Gente, eu juro para vocês que fica muito bom. Fica o quê? Muito bom. Não julgue pela parede. É uma massa preta. Fizemelado que vai. Bolacha de Natal. É preta. É preta? Aí começa a colocar o trigo. Ah, até que não é tão difícil de fazer, né? Quer ajuda, avó? Quero. Amada? Espera. Eu vou colocando desse e afanço, tá bom? Pode pôr, não porçamos aí. Pode pôr. Pode pôr. Vai, vai, vai. Sem dó. Sem dó. Pronto, cara. Eu sou profissional na vó e o teu trigo. Ajuda para mexer bem. Enquanto eu tô... Tá bom. Aí quando ficar difícil, ela vai me dar para mexer. Quando ficar pesada. Eu sou profissional na vó e o teu trigo. Pessoal, então, esse foi o vlog de Natal. Espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Comentem se vocês querem vlog do meu Natal. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma novidade. E, gente, me sigam nas redes sociais, né? Que é importante, né? Batemos 700 seguidores no Insta agora rumo a 800. Conto com vocês. Então é isso. Um beijão e fui!